E aí gente, estou aqui na Academia Boxe União e eu estou aqui com o professor Messias e vamos falar aqui um pouco com ele sobre o projeto topado dele. Professor, como eu estava conversando com você aqui em off, você dá aula uns 3 horários no projeto. Isso, 6 horários. Professor, diga uma coisa, quanto aluno você tem no projeto? A gente tem hoje 38 alunos do projeto e tem 17 na equipe de competição. Você tem 38? No projeto. No projeto. Esses 38 é só do projeto ou você dá aula também pago? Não, esses 38 são só do impacto do projeto, todos são gratuitos. Professor, você tem alguma ajuda da prefeitura para ajudar no projeto ou é você e você só? Não, são 8 anos de projeto, os 8 anos a gente mantém o projeto do próprio bolso, nunca teve ajuda não. E tem logo um pouco de empresa também. Você mantém o seu projeto só, você sozinho mesmo? Sozinho, a gente faz o projeto sozinho, até hoje. Há quanto tempo você tem esse projeto? 8 anos. Esse ano eu fiz 8 anos de projeto. 8 anos que você mantém o projeto. Isso. Professor, para participar do projeto, o aluno tem que fazer o quê? Todos tem o projeto, eles dois anos estão aqui, né? E eles têm que estar matriculados com a escola toda. É a uma das histórias, calma que a gente tem ali. Todos eles têm que estar estudando e tem que ser da rede pública. O aluno tem que estar estudando e tem que ser da rede pública. Para entrar no projeto, tem idade? Tem, a gente tem os meninos dos 12 aos 17 anos. Dos 12 aos 17. Ou seja, se chegar aqui a um camarada de 20 anos, já não faz mais parte do projeto. Tem que ser particular. É porque, assim, a intenção é que a gente pegue os meninos saindo da fase de criança e passando para a adolescência. Essa é a fase da transição, que a gente trabalha a inclusão social dos meninos. Aí, a gente faz esse trabalho de retirar de mim, para a periferia, trazendo para cá e fazer esse trabalho de educacional para a periferia. Professor, aquela criança que entra no projeto e não tem condição nenhuma de comprar uma luva, de comprar uma bandagem, a equipe aqui, o projeto ajuda? Eu acho que dos 38 meninos que a gente tem, se 5 tiver luva, não. O resto é a gente que consegue, de doação de amigos, ou de outros alunos que deixam luvas aqui, a gente vai se virando e a gente não pode. Então, quer dizer que você, todos os alunos que tem aqui, a luva, a bandagem, é por você mesmo que ajuda? A grande maioria é a gente, sim, que ajuda. Na verdade, não tem condições. Eu tenho uma luva que eu tenho que trazer para a periferia. E o pai e a mãe que estão passando por dificuldades, não tem condições de tirar atrás e tirar de um orçamento para comprar um aluno. Você já tem quantos alunos aí que já participou de campeonato e tem alunos que já é campeão? A gente tem a equipe de competição e tem o projeto. Os meninos da equipe são os que se destacam no projeto e a gente só faz equipe de competição. Hoje a gente tem 12 atletas, a gente tinha 20, hoje a gente tem 12 atletas. Os 12 já tem 4, 5 lutas, 3 lutas. Alguns já lutaram fora, outros não. Alguns tem lutas na Bahia, outros é bicho. Ou seja, já tem 4 anos de caminhada, alguns meninos, todos eles já com 3, 4, 5 lutas. Você faz parte da associação de boxe, né? Eu sou parte da federação de boxe. Você faz parte da federação de boxe? É, a gente está fundando a nova federação de boxe aqui, o Alexandre. Quem organizou aquele campeonato foi você? Foi eu, como projeto. Como projeto? Como projeto. Você está planejando em fazer outros campeonatos? É, inclusive a gente está fazendo já, a gente já fez o quarto encontro, foi semana passada lá no Biu, que são com mais 4 equipes de boxe aqui do Estado, que a gente está juntando todo mundo para poder dar uma visibilidade melhor para o boxe do Estado, né? A gente encerrou o quarto encontro, foram 4 aulões. Agora no domingo foi o Biu e a gente vai iniciar agora outro projeto, que são os sparrings solidários que a gente está levando para a rua agora também. Professor, me diga uma coisa, você acha que o boxe aqui em Alagoas está crescendo? O boxe na verdade ele está aparecendo, o boxe nunca morreu, né? Nunca morreu. Ele sempre existiu, só que a gente tinha uma dificuldade entre os professores que faziam o boxe aqui, porque era muito recatado, o cara dá aula só na academia e a gente tem essa visibilidade, a gente está resgatando essa visibilidade do boxe, mas na verdade o boxe já foi, já é muito forte, ele só está reaparecendo. Ou seja, como você acabou de falar, frisando o que você falou, aqui em Alagoas ele tinha, mas não era tão visto como hoje está. Isso, a gente teve um perigo na história que foi no estado, quando o boxe foi muito forte. Há uns 4 anos de marcar ele deu uma bagada, e agora a gente está resgatando essa imagem de boxe, trazendo jogadores, campeonatos, alunos, para poder movimentar todo mundo, conseguir de novo esse espaço na mesa. Há quanto tempo você faz parte da associação? A gente criou a federação há 3 anos, está em processo de criação, a federação está saindo agora, acho que no próximo mês a gente vai ter uma federação gratuita, mas a gente já está no processo de participação, de formação da nova federação. Você está levando um aluno seu que foi, que ganhou uma bolsa para São Paulo? Isso, a gente foi, ganhou um convívio, na verdade recebeu um convívio para um dos meninos do projeto participar do Paulo e de um bom centro, que é uma das maiores escolas de boxe do Brasil. Você vai ter alguma ajuda do estado ou da prefeitura para levar o seu aluno para lá, que você sabe que aqui no estado o boxe, não só o boxe como o esporte, não tem ajuda de nada? Na verdade o esporte armador é muito complicado, o esporte profissional já é complicado, mas a gente não é o esporte armador, e se tratando do boxe, mas a gente, para você ter ideia, a gente está batendo várias portas para poder conseguir apoio, a gente não conseguiu passagem de avião, a gente está tentando passagem de ônibus, e a maior ajuda, a maior parte de ajuda que a gente está tendo são dos meninos do projeto e de amigos, isso, ou seja, a gente está conseguindo formar, conseguindo levar o dinheiro para São Paulo com uns 10 reais, uns 20, 20 ou 30, para você ter uma ideia de como é complicado, infelizmente a gente não tem um empresário forte, ou sei lá, uma outra entidade que se interesse e que apoie, então tem que ser a gente tendo, porque se a gente não fizer isso, ele não vai falar, a carreira dele vai afundar, e o menino que tem um potencial gigante vai acabar me enxergando o que eu tenho. Isso que você falou é pura realidade, ou seja, para conseguir um patrocínio, para conseguir um patrocínio ou um empresário que queira ajudar, é complicado, só depois que a pessoa tem um nome, cria nome, que vem aparecer patrocínio e empresário para querer interessado da pessoa. Na verdade, hoje em dia tudo é muito visual, é mais ou menos isso, é um ofício, uma empresa dura, você tem desutilizado, se você tiver uma empresa livre, ela não vai ter retorno nenhum de livre, isso aí fica complicado, porque a gente está criando, está se falando do esporte amador, a gente está criando um menino, amador, para eles vão se contar e amanhã ele vai ser reconhecido, então se ele não é apoiado como amador, como é que a gente vai fazer um atleta próximo, é muito complicado essa balança. Isso é verdade. Ô professor, voltando para a primeira coisa que eu perguntei a você, você com 38 alunos, você ainda abre espaço para quem quer entrar ou encerrou a vaga de quem queira participar ainda? Não, não, a gente está aberto, a gente está recebendo a adolescência da periferia, da parte alta ou da parte baixa, né? É aquela coisa, a gente vai apertando, 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 só vai fazer a gente, mas a intenção da gente é decente, vai dar certo. Mas tem que estar estudando para participar? Tem que estar estudando, é uma das dúvidas, porque a gente forma um atleta e forma um cidadão. O cidadão sem estudar não é cidadão, o atleta sem estudar não é cidadão, o atleta sem estudar não é atleta. Como é que você vai saber que ele está estudando para ele participar? A gente vai, tem, pega a declaração do colégio, vai no colégio, às vezes conversa com a direção do colégio, tem todo um acompanhamento. Ah, você pega a declaração do colégio para acompanhar se ele está estudando. Se ele estiver treinando e ele sair da escola. Aí ele é cortado o projeto. É isso aí, gente, está vendo aí? O que o professor, o trabalho do professor é excelente. Se você está interessado e quer participar dessa equipe aqui maravilhosa, possa vir aqui que as portas estão abertas agora, tem que fazer o que o professor está falando. Professor, obrigado. Eu que agradeço, estamos juntos. E a gente está em portas abertas, é só aparecer aqui na parte de Maceió, no tabuleiro, perto da feirinha, o meu projeto nocaute e o Instagram, o projeto nocaute, a galera que quiser seguir lá e ver o trabalho que a gente realiza, é só ficar ligadinho, entrar lá e se quiser entrar em contato com a gente, é só clicar lá e a gente vai responder todo mundo. Valeu, professor, obrigadão. Obrigado. Gente, estou aqui com essa fera aqui que ganhou a bolsa para ir para São Paulo. Diego, como é que você está sentindo, cara, em você ganhar essa bolsa para ir para São Paulo, você está ansioso, nervoso ou você está o quê? É muito praticante para mim, para a minha equipe, eu sei, eu sou oportunidade, não, porque é que eles são dificilmente uma atleta, principalmente na minha categoria, consegue um peito desse tipo. E, é, eu estou calmo, eu não estou muito nervoso não, porque eu confio na minha equipe, eu confio no meu tato, confio na minha habilidade. Diego, hoje você está com quantos anos? Eu tenho 18 anos. Você começou a treinar com quantos anos? Comecei aos 14 anos. Começou com 14 anos. Você, o seu primeiro esporte é o boxe ou você, antes de você entrar no boxe, você já fez outro esporte? Cara, eu já fiz dois esportes, entendeu? Eu comecei no MMA, quando eu tinha uns 13 anos, só que não deu muito certo, porque eu estava sendo muito empurrado lá e acabou que, acabou mais atrapalhando a minha vida do que levando para frente. Aí eu estava desesperado atrás, porque sempre foi o meu sonho, participar de alguma luta, sempre foi o meu sucesso que eu fiz alguma coisa, algum esporte de contato com o meu filho. Aí eu pedi para um colega meu me apresentar, uma escola, qualquer escola, de graça, e que dei aula à noite, para adolescentes de periferia, que não tem condições, fui eu. E o colega meu levou. Eu conheci o Messias e a Fabiana, que são os donos do projeto. E até hoje estou aqui. Quando você entrou no boxe, como foi que você se sentiu? Você achou, você disse, esse é o esporte que eu quero? Sim, meu primeiro contato com o boxe foi muito bom. Apesar que eu tenha sofrido um pouquinho no começo, mas é pessoalmente que a gente consegue, o que a gente quer, né? E é por isso que hoje estou no caminho por todo. O que é que você tem a dizer do seu professor e desse projeto dele? Não, não tem nem palavras. O Messias e a Fabiana foram dois anjos que caíram nas nossas vidas e salvaram muitas vidas, muitas, muitas vezes. Muitos adolescentes daí, quando vêm para aqui, vêm para o psicológico cabalado. Principalmente eu vim aqui com um psicológico muito cabalado e praticamente, graças a Deus, realmente Deus, né? Me restauraram, eles conseguiram fazer quem eu sou hoje, entendeu? Você, quando você chegou aqui, você estudava? Estava, ainda estudou, né? Fazia o sexto ano, ainda, e hoje eu estou no terceiro, já estou quase acabando o estudos, porque é mesmo que eu pretendo continuar a fazer com a cidade e tal. Você foi, como foi que você conseguiu essa bolsa? Foi através daquele campeonato que você participou, que eu assisti a sua luta? Você se desempenhou muito bem, foi uma ótima luta sua? Foi através daquele campeonato ou foi através de outros campeonatos que você ganhou a sua bolsa? Na verdade, eu recebi isso com um convite, foi com um atleta dos Estados Unidos, um de Lepin, ele é um atleta profissional de boxe, e ele veio aqui para Maceió para conhecer o projeto e tal, e fazer esparro com a galera, o pai dele é um orelho, ou esqueci o nome. É, o olheiro. É, isso aí. Eu fiz esparro com ele, o pai dele gostou, né? E fez o convite para mim. Ele é do Estados Unidos? Ele, quer dizer, ele era daqui, né, no interior, e foi para os Estados Unidos, né? Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele veio para aqui e fez um esparro com você? Sim. E ele viu o seu desempenho e gostou? Foi. Aí quem está lhe levando é o pai dele? É. Não, quem está me levando é a minha equipe, né? O pai dele fez convite, né? Mas quem está me levando é o Messias e o Pauliano. Você quer fazer algum apelo para alguma pessoa que queira lhe patrocinar ou lhe ajudar no seu, com algum passagem ou alguma coisa para você? Claro, claro. Toda ajuda é bem-vindo. Eu peço a vocês que considerem, porque a vida de um atleta não é fácil, como todos sabem, né? Só quem está dentro sabe como é difícil e como é desgastante, né? Você tem que se humilhar, para ajudar as pessoas e não ser, não ser, como é que eu posso dizer, ser recebido da forma que deveria, entendeu? Porque o atleta deveria sim, ele ter oportunidades e crescer, né? Mas, infelizmente, o nosso estado não deixa. Isso é verdade, isso é verdade. Me diz uma coisa, o seu professor, a disciplina que ele passa para você, não só para você, como todos os alunos, ele passa para não querer, para não brigar na rua, nem nada, isso e aquilo e outro? Claro, claro. Isso ele sempre falou, desde que eu entrei, brigar na rua, não. Sempre estudar, não tem a política, se você quer ser um atleta, então seja um atleta. Mas você já foi provocado na rua? Não, a mulher menorzinha eu brigava um pouquinho, mas depois, quando eu fui crescendo um pouquinho, eu fiz um golpe, você foi sabendo controlar. Tem que saber controlar o gozo, não só porque você, como você acabou de falar, não só porque você é um atleta que você vai querer se amostrar na rua. É isso aí, gente. Estou aqui com o Diego, grande atleta, campeão. Eu assisti a luta dele, o cara é fera. E, gente, se você quer ajudar ele aí, ele está indo para... é sexta-feira agora, Diego? Não, na verdade, como eu falei para você, a gente ainda está recalhando, entendeu? Era previsto para a gente ir esse sábado ou na sexta. Só que, infelizmente, a gente não tem o dinheiro todo, aí talvez a gente vá para a próxima semana. Aquela pessoa que queira ajudar, que estiver assistindo aqui esse vídeo e queira ajudar, se for para depositar algum dinheiro, tudo, faz o quê ou traz para cá, é? É, pode vir, tem o nosso Instagram, tem lá no Instagram, tem um Facebook. Deixa o seu Instagram aí. O meu Instagram é diegobox. É, é, 53 quilos, 56 quilos. É, e é isso aí, gente. Se você está interessado em ajudar o Diego, ajudar essa fera aí para ele ir para São Paulo, para o Coliseu, né? Coliseu Box Center. Para o Coliseu, você vai para treinar ou vai para lutar? Vou praticar lá um tempo e lutar também. E para lutar também. É isso aí, gente. Ajuda essa fera aí que ele está precisando. Valeu, Diego? É isso aí, obrigado. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, gente. Valeu. Inscreve no canal e dá aquele joinha. Tchau. Chega, chega.